Oi gente, tudo bem? Quem acessou o site da Glambox nesse primeiro dia do mês pra ver qual era o tema dessa edição, né? Deve ter notado que rolou uma mudança geral por lá, né? E eu vim contar pra vocês aqui essa grande novidade, né? O que é essa mudança? Que a Glambox agora passa a se chamar Glam. Isso mesmo, gente. A Glam é nada mais do que uma combinação do clube de assinatura com a loja que a Glambox já tinha lá no site pra criar uma experiência focada nas características pessoais de cada assinante com benefícios exclusivos e também acessíveis para todas. Desde que a Glambox lançou a loja, eles utilizam um sisteminha que eles chamam de GlamMet, né? Que é um software de inteligência artificial que faz uma combinação ali de todas as características do nosso perfil de beleza, os hábitos de consumo, as nossas preferências, né? Então ele faz um cruzamento de dados ali pra entregar uma experiência exclusiva pra cada uma de nós, né? Cada uma das assinantes da Glam. Então, por exemplo, você recebe a caixinha, você tem o seu perfil de beleza com determinados produtos que você recebe na caixinha e lá na loja da Glambox você faz compras ali baseadas nos seus gostos, nos seus interesses, seu tipo de cabelo, seu tipo de pele. Então a GlamMet, ele faz toda essa combinação, né? Esse cruzamento ali dos seus hábitos de consumo, suas preferências, pra te entregar essa experiência exclusiva. Então eles vão sempre enviar pra você, né? Produtos pro seu tipo de perfil, né? Produtos que você realmente vai gostar de receber, né? E dentro da loja da Glambox você também vai receber sugestões de produtos ali que você usaria, que você compraria. Então por isso que hoje a GlamMet, ela tem três tipos de assinatura, né? A primeira é a Glambox, né? Aquela caixinha que eu mostro pra vocês todos os meses aqui no canal. O segundo tipo é a Glam Bag, né? Que é uma necessaire que vem com produtos de tamanho menor, né? Tipo travel size, tamanho de viagem. E o terceiro tipo de assinatura que nem todo mundo conhece é o Glam Pass, né? Que nada mais é um passe pra você acessar os benefícios, né? De ser uma assinante da Glam Box, né? Com a Glam Pass você não recebe nem a Glam Bag nem a Glam Box, tá? Você não recebe os produtos, mas você tem acesso a todos os benefícios do universo da Glam, né? Inclusive poder comprar os produtos lá na loja com desconto, né? Que são descontos muito bons. Então nesse folhetinho aqui que veio junto com a edição desse mês, né? Eles falam aqui, ó. Só assinantes Glam tem acesso a mais de 10 mil produtos de beleza com os menores preços do Brasil e frete grátis e também recomendações personalizadas pro seu perfil de beleza, né? Então quando você é um assinante da Glam Box, você tem direito de comprar o produto ali, às vezes, pela metade do preço que ele custa normalmente nas lojas. E você ainda tem a opção de receber ele com frete grátis junto com a sua próxima caixinha, né? Se você quiser economizar no frete, você recebe esses produtos que você comprou na loja junto com a sua próxima edição da Glam. E pra comemorar toda essa mudança, né? A Glam lançou uma edição especial esse mês, que é a edição de abril, que se chama Revolução Glam. A Glam Box, ela vem nessa sacolinha, gente, olha, super fofinha aqui. Aqui atrás, olha, vem com um novo link, tá? Que é o glam.com.br. Então os produtos dessa edição de abril vão vir dentro dessa bolsinha aqui, bonitinha, tá? Da edição Revolução Glam. Além disso, eu recebi também a Glam Bag, ó, que também é a edição desse mês de abril, tá? Essa necessairezinha aqui, que é uma edição especial também. Ah, mas antes de mostrar os produtos, eu quero lembrar a vocês que eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, que é o cupom da IGAM. Esse cupom, ele dá 14% de desconto em qualquer assinatura, tá? Se você assinar a Glam Box, que é a caixinha que você recebe de 5 a 7 produtos por mês, que somam mais de R$240, com o cupom da IGAM, você vai assinar, ó, só por R$64,41 por mês. E se você usar o cupom pra assinar a Glam Bag, que é a necessaire, que vem com 3 a 5 produtos que somam mais de R$100, você vai assinar, ó, só por R$34,31 por mês. Mas vamos aos produtos, né, que eu sei que vocês ficam bem ansiosos igual a mim pra saber o que veio na edição, né? E eu vou começar por esses dois produtinhos aqui, que formam um kit, né, que é o shampoo e o condicionador de camomila da marca Natural Drop, né? O shampoo, ele dizem que é enriquecido com extrato de camomila, que nutre o couro cabelo de ajuda no controle da oleosidade. E o condicionador foi pensado pra quem busca iluminar e realçar o brilho natural dos fios, né? O extrato de camomila, ele é bem conhecido por isso, né? Por ajudar a realçar a cor natural dos cabelos, né? Ele clareia, assim, naturalmente a cor natural dos fios, né? E ele tem uma... o shampoo e o condicionador, eles têm uma fórmula aqui pensada pra não ressecar muito os cabelos, né? Porque a camomila, ela tem a tendência de ressecar os fios, mas ele traz uma fórmula bem nutritiva aqui, hidratante, pra não deixar isso acontecer. Esse shampoo, ó, ele tá custando R$65,90 e o condicionador tá custando R$75,90 lá no site da marca. Outro produto que eu recebi nessa edição aqui, ó, foi o hidratante com proteção solar, que é o Glam Protect, da Glam Beauty, né? Que é a marca da Glam Box. Esse hidratante aqui, ele tem extrato de orquídea e vitamina E na composição, tá? E conta com FPS 30, né? Que é o fator de proteção solar 30, tá? É um hidratante com proteção solar pra ser usado na última etapa, né? Depois que a gente limpa, hidrata a nossa pele, a gente vem com esse hidratante aqui pra ajudar a proteger contra os raios ultravioleta, né? Então, ó, esse produtinho aqui lá no site da Glam Box, ele custa, na loja, né? R$59,90, mas pra quem é assinante, ele tá saindo por R$35,94. Outro produto que eu recebi esse mês foi esse creme desodorante para mãos aqui, da L'Occitane Brasil, né? Tem vindo alguns produtinhos desse aqui nas minhas últimas caixinhas, né? E esse creme aqui, ele tem textura mousse, tá? Eles falam que ele tem uma textura diferente, né? E nutrição reparadora, da linha de Bacuri. Então, ele conta com manteiga de Bacuri, que é uma manteiga bem hidratante, bem nutritiva, tá? Na composição. Esses produtos da L'Occitane são super cheirosos, gente. Eu adoro receber porque eu tenho sempre um deles na bolsa. E esse aqui no site lá da marca, ele tá custando R$29,90. E outro produtinho que eu recebi foi esse kit aqui, ó, de sabonetes vegetais em barra de castanha, da linha Instance Castanharias, da Eudora. Que são sabonetes vegetais, ó, com 96% de fórmula natural. Então, eles são livres de parabenos, petrolatos e óleo mineral, né? Eu adoro receber esse tipo de produto, né? E amaria também se a Glam trouxesse cada vez mais pra gente produtos mais naturais, né? E com fórmulas mais limpas também, que eu amo receber. Então, ó, na minha Glambox desse mês, tá? Eu recebi esses cinco produtinhos aqui que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo, tá? Que deram um total, ó, de R$261,00. Então, eles dizem que a gente sempre vai receber edição da Glambox com mais de R$240,00 em produtos. Então, essa minha edição bateu R$261,00. E na Glambag desse mês, que é aquele outro tipo de assinatura, né? Que é uma necessaire onde a gente recebe de três a cinco produtinhos por mês. Esse mês eu recebi três produtos, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou começar por esse sabonete líquido aqui. Que é uma versão travel size, tá? Aquela versão pra gente levar em viagem de 50ml da linha, ó. Capim Limão. É um produtinho, tá? Da Lucita, o Brasil também. Ele é bem cheirosinho, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Pra sentir essa fragrância de capim Limão, que eu amo, gente. Uma fragrância mais cítricazinha, né? Mais fresca. Ele é um sabonete líquido bem cheirosinho. Pra carregar, assim, na necessaire, na bolsa também. Pra quanto a gente precisar. E esse produtinho aqui, ó. Ele tá custando lá no site da marca R$21,90. Outro produto que veio na minha Glambag é essa ampola aqui, ó. Da Jack Janine. Que é uma ampola de tratamento. Concentrado, tá? Ampola um minuto, tá? Eu já recebi algumas delas em outras edições, gente. É uma das melhores ampolas que eu já usei até hoje. Meu cabelo se dá super bem com os produtos da Jack Janine. Eles são muito bons. E essa ampola aqui, ela é de Blueberry, tá? É uma ampola que promete reparação e nutrição aos fios, tá? Além de ser uma ampola alta aquecida. Daquelas que a gente coloca na mão, né? Com um pouquinho de água. Ela fica meio quentinha. E aí você aplica nos fios pra fazer esse tratamento. E essa ampola aqui, ó. Ela custa lá no site da marca R$22,90. E o terceiro produtinho que veio nessa minha Glambag, que inclusive eu gostei bastante, é esse óleo de rosa mosqueta aqui da marca Tom de Pele, tá? Eu recebi esse frasco aqui de 15ml. O óleo de rosa mosqueta, ele é um óleo bem hidratante, tá? Inclusive ele é ótimo pra quem tem pele ressecada. Quem tem pele oleosa, tá? Não pode exagerar no uso, tá? Principalmente aqui no rosto. Porque ele pode causar um pouquinho de espinhas. Mas ele é ótimo pra hidratar e também pra ajudar a clarear as manchinhas. E o uso também no cabelo. Ele é bem indicado aí como um mequitante, né? Pra você usar como um reparador, proteção das pontinhas do cabelo também. E esse óleo de rosa mosqueta aqui, ele realmente é um óleo puro. Aqui na composição eles indicam que tem óleo de rosa mosqueta e o tocoferol, que nada mais é do que a vitamina E, né? Que entra aí como um componente antioxidante. Ele faz esse trabalho de não deixar o óleo vegetal oxidar, tá? Que é uma coisa muito comum, né? Às vezes os óleos vegetais costumam ficar meio rançosos, né? Com cheirinho assim meio passado. Então a vitamina E serve pra isso, né? Justamente pra não deixar o óleo oxidar e pra prolongar a validade dele, tá? E esse produtinho aqui no site da MAC, ele tá custando, ó, 58 reais. Então esses três produtinhos aqui que eu recebi na minha Glam Bag esse mês, tá? Eles dizem que a Glam Bag, ela vem com produtos que somam mais de 100 reais. Somando os três produtinhos que eu recebi esse mês, deu um total de 102 reais e 80 centavos. E também fiz uma troquinha esse mês lá no site, ó. Eu fiz só uma troquinha no último mês e recebi nessa edição, que é o óleo de melaleuca, que também tá tom de pele. Vocês já devem ter visto que eu amo óleo, né? Eu sempre falo por aqui, tanto óleos vegetais quanto óleos essenciais, tá? E no caso, esse óleo de melaleuca aqui, ele é uma versão já ponta pra usar na pele, né? Então ele é um óleo vegetal de melaleuca, porque é o óleo essencial diluído no óleo carreador, né? E o óleo carreador nada mais é do que um óleo vegetal que faz esse papel aí de diluir o óleo essencial pra que a gente possa usar na nossa pele sem problemas, né? Porque o óleo essencial, ele é muito concentrado. Então no caso, ele é diluído em óleo de girassol, tá? Que é um óleo muito comum que utilizam, que as marcas utilizam como óleo carreador, né? E também o tocoferol, que é a vitamina E, que eu expliquei pra vocês, né? Então é um óleo de melaleuca aí já pronto pra usar na pele, que eu troquei, ó, por 288 glampons. Eu acho que o vídeo desse mês acabou ficando um pouquinho mais longo, né? Mas era tudo isso que eu tinha pra passar pra vocês. Então me contem aí nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa mudança, né? Da Glambox virar agora a Glam, né? O que vocês esperam dessa mudança também? E contem aí quando vocês receberem as suas edições, tanto da Glambox quanto da Glam Bag, né? Contem aqui embaixo o que vocês receberam, né? Pra gente poder trocar essa experiência aí, trocar informações sobre esse serviço, né? Da Glam, esse clube de assinaturas e benefícios da Glam, tá? E não se esqueçam que eu vou deixar aqui de novo o cupom de desconto, se você ainda não é assinante, tá? Da Glam. Você pode usar esse cupom aqui e você ganha 14% de desconto em qualquer assinatura. Se preferir, tem um linkzinho aqui embaixo, tá? Que vai direto pro site já com o cupom inserido. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscrevam também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E não deixem de me seguir lá no Instagram que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba Daiane Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma